Uma cerimônia formal marca solenemente nesta quarta-feira, 18 de janeiro, a posse da nova reitoria do Claretiano Centro Universitário. A apresentação e posse foi realizada no Salão Nobre do Claretiano, em Batatais. Reuniu representantes do setor de educação, religiosos e autoridades do município. A professora especialista Marta Mansur Maluf Tomazella assumiu a direção do Claretiano Colégio São José. Primeira mulher a ocupar esse cargo, Marta. Muito obrigada, agradeço o carinho de sempre e também quero dizer o quão feliz eu estou. Estou coroando toda a minha carreira profissional com o título de diretora. Isso muito me honra, é claro que a responsabilidade cresce, mas estou ao lado dos missionários claretianos, vou trabalhar com afinco e com certeza vamos fazer com que o nosso colégio seja cada vez melhor. Padre Reni Brizolin, como novo representante legal da Fundação Claret. Então a comunicação é importante porque a comunicação é comunicar as coisas boas. Nós temos tantas televisões que comunicam as coisas piores que existem. Nós queremos comunicar o bem, comunicar a verdade, comunicar as pessoas que a vida é bela, que nós devemos valorizar o ser humano, buscando sobretudo aquilo que Jesus veio trazer. Jesus veio falar, eu vim para que todos tenham vida, é vida em plenitude. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Padre Ronaldo Mazula é o novo representante legal da Ação Educacional Claretiana em Batatais. É uma alegria muito grande fazer parte dessa comunidade educativa de Batatais, que também nos acolhe, que também nos ajuda na construção do reino de Deus e nos objetivos de nossa missão. Estamos aqui neste evento bonito, abençoado, que traz uma esperança de tempos novos também, de evolução no sentido de ir renovando as nossas forças, acolhendo o sopro do Espírito Santo de Deus, acolhendo as novidades do mundo, seja no campo da educação, no campo empresarial, no campo organizacional. Como novos membros da reitoria do Claretiano Centro Universitário de Batatais, para o quadriênio 2023-2026, pró-reitor acadêmico, professor mestre Francisco Maurício Araújo dos Santos, e como pró-reitor administrativo, professor mestre Márcio Machini. É uma alegria imensa e um sentimento de gratidão também muito grande por viver esse momento numa instituição que tem princípios muito claros, que tem uma missão muito clara, vindo aí dos missionários claretianos, como uma instituição confessional. Então, isso me alegra imensamente. E, claro, a gente fica preocupado com toda a responsabilidade que a função exige diante de uma comunidade acadêmica tão grande, de uma instituição tão importante para a cidade de Batatais, e a rede claretiana como um todo. A gente não está só aqui em Batatais, mas em outras cidades também, no Brasil em todo. Grande desafio da continuidade ao trabalho que vinha sendo desenvolvido do pró-reitor administrativo Padre Luiz. Então, é um desafio da continuidade do trabalho muito bem feito, que ele vinha desenvolvendo aqui no Claretiano. E tem um carimbo que nós chamamos de carisma. E esse carisma do Padre Claretiano, aquilo que eu identificava, que eu impulsionava, que eu levava avante em todas as suas criatividades, as suas novidades que sempre ele fazia, era o amor do Evangelho, da Palavra de Deus. Esse é o carisma. E ele anunciava, queria que todos anunciassem por todos os meios possíveis. E aqui no Brasil, um dos meios que nós adotamos foi, precisamente, a educação. O Padre Sérgio, o reitor do nosso centro universitário, fez um discurso muito potente, fez a memória histórica da instituição, mostrou que realmente é um discurso verdadeiro, belo e bom, pelo testemunho que ele faz, e de outros claretianos que aqui entregaram sua vida, entregam o seu serviço a favor do carisma claretiano. Ficamos muito contentes com a presença do prefeito, da sua equipe que estava aqui, representando a saúde e educação. Uma equipe jovem, uma equipe que mostrou que veio para fazer uma missão, de transformar uma cidade mais acessível, com mais cultura e com mais espaços educacionais. O que vem ao encontro do nosso carisma claretiano aqui na educação também. Depois de muitos anos, nós resgatamos, junto ao Centro Universitário Claretiano, parcerias importantes. Nós temos hoje duas grandes parcerias, junto com o Centro Universitário Claretiano, junto com essa instituição tão importante, que auxiliam, e muito, para transformar a nossa cidade e melhorar a qualidade de vida da nossa população. que é o CASI, que é o Centro de Atenção à Saúde ao Idoso, e nós temos também o Centro Saúde Escola, aqui no Centro Universitário Claretiano, que faz o atendimento na área da saúde pública do nosso município. Quero aqui reafirmar o nosso compromisso, o compromisso da administração municipal com a nossa cidade, com a instituição, com todos os novos membros que fazem parte desse seleto grupo, que eu tenho absoluta certeza que vai transformar ainda mais a nossa cidade, que vai fazer com que a gente possa chegar mais próximo e mais perto de toda a nossa população, e que nós continuaremos parcerias de grande sucesso para a nossa cidade. O nosso desafio, naturalmente, é se conectar com o aluno, se conectar com a comunidade acadêmica, de uma maneira que a gente não perca de vista o nosso objetivo final, né, de levar o carisma claretiano ao seu destino, transformar vidas, ajudar pessoas, a fazer com que as pessoas realizem seus sonhos, mas ao mesmo tempo de forma moderna, de forma consistente, que a gente consiga transformar a educação desse país da melhor maneira possível, né. Hoje nós descobrimos que os nossos alunos aprendem muito mais com autonomia. Eles conseguem também aprender guiados, não só como professor, como centro do processo, mas eles guiados. Então, se eu fosse pensar em afetar como aquele que traz afeto, eu diria que a pandemia tem que nos afetar a fazer com que os nossos alunos sejam mais autônomos. E esse é o caminho para a educação básica, sem sombra de dúvida. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia. Rádio e TV Claritiana.